Fala galera, estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no Quick Tip de hoje eu vou trazer uma dica de fotografia pra você que trabalha ou quer aprender um pouco sobre, né? Então, acho que a produção errou a câmera, né? Essa aqui é uma pouca antiga. Logo após a vinheta a gente vai conversar sobre isso aí. Fala essa vinheta! Bom, agora sim tô com a câmera certa. Essa aqui é uma câmera 5D Mark III da Canon, né? A que tá me filmando é uma RP, se você tem curiosidade já conhece aqui o meu canal. Cara, uma dica pra quem tá conversando no mundo da fotografia ou quer, ou já trabalha com isso. Pode parecer uma dica bem boba, mas é você setar a sua configuração de câmera pra manual. Eu sei que muita gente fica atentado a usar o modo automático porque já tá tudo pronto, né? Você vai e dá um clique. Mas no modo manual ele vai te dar muitas oportunidades de criar, né? De fazer uma composição fotográfica que você não teria, né? Usando o automático. Então, cara, ah, Italo, é só botar no manual? Não, você precisa também estudar sobre as configurações de câmera, né? Então, abertura, velocidade de obturação, ISO, são configurações que vão alterar a tua fotografia, certo? Então, você estudando e aplicando o modo manual, você vai conseguir resultados incríveis com a sua fotografia, né? Então, você vai fazer a foto e não a câmera que vai fazer a foto por você. Você vai trabalhar de esforços diferentes, né? Velocidade de obturação pra você fazer uma foto mais pausada ou mais com motion blur. Se você tá viajando nesses termos aqui que eu tô falando, não se preocupa. Esses quadros de Quick Tips aqui vão te ajudar, né? Em termos de fotografia, produtividade. Então, já clica no botão de se inscrever aqui pra não perder os próximos, beleza? Então, pra finalizar, cara, comece a forçar tanto no seu celular quanto na sua câmera profissional a utilizar o modo manual pra explorar e entender o que cada configuração, né? O que cada função significa, né? Abertura, velocidade... Então, esse foi o Quick Tips de hoje. Se você gostou, aperta no botão de gostei aqui pra eu saber. E o YouTube também, que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se você já fazia tudo no modo manual ou se vai começar a fazer agora, né? Meu Instagram é o Robertão Xavier. Eu quero saber e receber as fotos que você mandar e fizer, né? Utilizando o modo manual. Me manda nesse Instagram aqui que eu vou receber e vou te dar feedback aí dos teus resultados. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri